Olá meus amigos, já pensaram em ter um aquário ou já tiveram e desistiram pela complexidade, pela falta de conhecimento? Ah, eu boto os peixes e os peixes morrem, eu boto os peixes e não dá certo, não consigo me adaptar. Posso te dar todas as dicas simples, fácil, passo a passo, qual tipo de peixe você pode colocar, como alimentar e o tempo de limpeza do seu aquário. Coisas pequenas, coisas básicas. Ah, dá muito trabalho. Não, não dá trabalho. Você que não teve aquele mínimo de atenção necessário para que seus peixes venham ter saúde e qualidade de vida. Agora, não pode pegar, encher um recipiente com água, de acordo com alguns vendedores, sem explicar nada para ninguém. Você vai lá e coloca seus peixinhos e seus peixinhos morrem. O que você está errando? Está errando onde? Qual foi o detalhe que você deixou passar desapercebido e todos os seus peixes morreram? Primeira coisa, você ciclou o seu aquário? Saiba que para ter um aquário funcional e uma garantia de vida dentro desse tanque, você precisa ciclar o seu aquário. Não sabe o que é ciclar? Me chama aí.